Música Diante de um contexto de recursos escassos e desafios socioeconômicos cada vez mais complexos e diversos, surge a necessidade de intervenções governamentais mais eficazes e que auxiliem os governos a atingirem seus objetivos. Pensando nisso, o MBA em Avaliação Econômica de Políticas Públicas provê uma especialização para os profissionais que desejam atuar direta ou indiretamente com a formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. Com base em uma metodologia bastante prática, o curso promove, além de habilidades analíticas, o pensamento crítico, preparando os alunos para aplicarem os métodos aprendidos em sala de aula nas questões cruciais de políticas públicas, tendo como base contextos reais e problemas atuais do Brasil e internacionais. O MBA em Avaliação Econômica de Políticas Públicas está alicerçado em três pilares fundamentais. Um deles é a economia aplicada ao setor público, depois teremos um módulo de métodos quantitativos e ciência de dados aplicados ao setor público e, por fim, um módulo sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas. O curso finaliza, então, com estudos práticos de políticas públicas no contexto do Brasil e também no contexto internacional. O curso de Avaliação Econômica de Políticas Públicas é voltado para todos os gestores públicos e formuladores de políticas públicas, em particular, aqueles tomadores de decisões governamentais, além daqueles que pensam estrategicamente e planejam os governos. Além disso, o curso também é voltado para consultores, analistas de políticas públicas, mesmo no setor privado, e aqueles também que atuam no terceiro setor. Esse curso traz alguns diferenciais, como, por exemplo, a ênfase dada à ciência econômica e suas aplicações no setor público, trazendo todo o racional econômico e o entendimento do comportamento dos agentes econômicos envolvidos na decisão de políticas públicas. Além disso, o curso enfatiza bastante a utilização de evidências científicas aplicadas ao setor público, o que é essencial para se pensar políticas eficazes e racionais em contextos de escassez. O curso também foca bastante na análise de dados, trazendo ferramentas modernas, incluindo modelos econométricos, estatísticos e ferramentas das ciências de dados. O curso irá formar profissionais que estejam habilitados para ocupar posições de destaque, tanto no setor público quanto no setor privado. O curso irá formar profissionais que estejam habilitados para ocupar posições de destaque,